Olá, meu nome é Rafael, eu sou brasileiro, nascido em Brasília, erradicado em Minas, então me considero mineiro, tenho sotaque mineiro, e sou mineiro aqui de coração. Eu sempre cresci indagando muita coisa, perguntando o porquê disso, o porquê daquilo outro, até me chamavam de porquê, e alguns porquês foi dito que eu não podia perguntar. Não se fala sobre religião, não se fala sobre política, não se fala sobre futebol, a briga, acaba até que sai morte, não está saindo hoje em dia, mas eu discordo dessa filosofia, desse ditado popular, porque eu acho que tudo tem e se deve se debater, porque acrescenta, melhora, mas se debate com respeito, com coerência, com conhecimento, aí se debate, porque se acrescenta, e a pessoa tem que ter a humildade de saber que pode estar errado, que a visão dela pode estar de alguma forma desviada do que realmente é o bem comum, porque quando a gente fala de política, a gente está falando do bem comum, do bem da população. Não é o vulgo herói, o Lula, o Bolsonaro, o caralho a quatro, desculpa o meu francês, que vai mudar alguma coisa. É você, é o povo brasileiro que pode mudar alguma coisa. E como que se muda? Sendo vigilante. A gente tem um monte de deveres, poucos direitos, mas um dos nossos direitos e deveres, um dos nossos deveres é fiscalizar. Vamos colocar de uma maneira simples, uma analogia simples, você entra no trabalho, tem alguém te vigiando, tem alguém te dando tarefas, vendo como é que está a sua progressão, e caso aquela fase de prova, o teste de seis meses, normalmente que você tem, pode ser mandado embora, sem justa causa. Mas o político não tem isso, o político faz o que quer. Eu já não sigo muita notícia, porque eu acho que a mídia influencia pelo lado que pende melhor para ela, não pelo lado do povo e pela realmente da mostrar a notícia. E já tem muito tempo que eu não moro no Brasil, e a minha parceira me mandou uma mensagem do que está acontecendo no Brasil. Falei que não tinha ideia. Ela me mandou um link, resolvi ler, e eu vi toda essa palhaçada que está acontecendo. Eu acho que a democracia é uma ilusão. De qualquer forma, a gente tenta viver num Estado democrático, e o que foi feito, o que se passou no Brasil, é uma vergonha. É tão vergonhoso como o que aconteceu nos Estados Unidos. A mesma situação. Parâmetros. A mesma situação. Praticamente a mesma coisa. Lidar pelo fato que as pessoas não aceitaram o ato democrático. Metade mais um ganhou. E como eu falei, não é aquele sujeito lá que vai resolver algo. Ou não é esse sujeito que vai resolver algo. É o teu comprometimento com o Brasil. Não deixar um político fazer o que quiser. Fiscalizar. É um dos nossos deveres. Porque eles estão lá para nos representar. São empregados. Não são deuses. Não são heróis. Para com essa palhaçada. Isso não existe. Ninguém está lá para salvar ninguém, não. Está lá para te representar. Trabalha para ti. Trabalha para ele mesmo. Para o grupinho dele. Só que é um ciclo vicioso, né? Porque se pensa bem sobre a situação. As leis são passadas. Votadas. No momento que todo mundo está trabalhando. Tentando sobreviver. Porque é difícil. Imposto em cima de imposto. Salário é pouco. Desigualdade é grande. Então é um ciclo vicioso. Fica difícil de fiscalizar. Porque não se tem tempo nem para poder se manter. Para sobreviver. Mas hoje a gente tem a internet. Então vamos fazer uso disso de uma maneira inteligente. Parar de ver besteira. De ler besteira. De assistir besteira. E vamos começar a focar realmente em ser vigilante. Em ser um cidadão na essência da palavra. Porque vai muito além do voto. Se ir lá e votar, escolher e deixar o cara a Deus dará fazer o que quiser. Não vai mudar nada. A situação vai continuar a mesma. Pode ser o Lula. Pode ser o Bolsonaro. Pode ser quem for. No mundo nada. E assim. É uma vergonha o que aconteceu. Eu me senti envergonhado. E tem gente batendo palma. Fez certo. Porra. Vamos nessa mentalidade. Caraca. Não é assim que funciona. É o Brasil. Não é o herói. Não é o vulgar-herói. Não é aquele. Não é esse. É o Brasil. O foco é o Brasil.